Fala galera, eu sou o Gabriel Miranda e estreou recentemente na Netflix a série Sandman, uma adaptação dos quadrinhos de Neil Gaiman responsável por obras como Guaralini, Good Homens e American Gods, e essa é uma das adaptações mais esperadas de todos os tempos. E agora que finalmente saiu na Netflix, eu posso dar aqui a minha opinião para vocês. Mas antes disso, já vou pedindo para vocês deixarem aqui o seu like e se inscreverem no canal para dar uma fortalecida. Mas sem mais enrolações, bora para a minha opinião. A história de Sandman é sobre Morpheus, a entidade responsável pelo reino dos sonhos que acabou sendo aprisionado por um mago que buscava prender a morte. E após se libertar, Morpheus deverá recuperar seus três artefatos junísticos e recuperar os sonhos e pesadelos que fugiram do mundo dos sonhos para o mundo real. Os quadrinhos de Sandman são incrivelmente icônicos e super reflexivos. E como eu falei, os fãs queriam muito tempo por uma adaptação live action dos quadrinhos. Todos os envolvidos passaram anos tentando desenvolver a ideia para levar Sandman para o cinema ou para a televisão, só que nada deu certo. Principalmente porque o Neil Gaiman não queria trazer algo que não fosse fiel à obra original. Mas agora eu posso dizer que eles trouxeram da melhor forma possível, inclusive agradando os fãs e ao mesmo tempo apresentando a história para um novo público. Em conclusão, valeu muito a pena esperar pela adaptação de Sandman. E se você ler os quadrinhos como eu, você vai sentir o respeito e o carinho da produção com essa série. Tudo que tem de melhor na obra é transportado na tela, seja em quadros idênticos aos quadrinhos ou até mesmo no nome dos episódios, que são nomes de edições. A série é totalmente lúdica, assim como é no quadrinho. E isso é fantástico. Na verdade, é uma fidelidade tão impressionante que a sensação de vê-la é a mesma coisa que você lê a história. E sem dúvidas, o envolvimento do próprio Neil Gaiman na produção foi muito benéfica. E quanto ao eleco da série, vamos dar destaque aqui para o Morpheus. O ator realmente incorpora o personagem. A voz que lida com o Morpheus é exatamente da mesma forma que eu estava imaginando ele quando li pela primeira vez Sandman. É realmente um negócio que é assombroso. A personagem da morte é totalmente carismática e meiga, assim como ela é nos quadrinhos de Sandman. Inclusive, o episódio 6, que é focado na personagem, é um dos melhores da série inteira. Desejo aparece bem menos do que eu gostaria. Eu achava que ia aparecer mais na série toda. Só que todas as cenas que desejo aparece são de tirar o fôlego. A atuação é realmente muito impressionante. Parece que a atmosfera muda, eu não sei. Eu quero que tenha mais participações em breve nas próximas temporadas. E eu digo mesmo para o desespero, que teve uma aparição muito relâmpago. Literalmente, ela apareceu em uma cena e depois desapareceu da história. Só que do pouco que eu vi, eu gostei, eu achei interessante e pode ser bem aproveitado. E se tem uma personagem que rouba muita cena em um único episódio é a Joanna Constantini. E vale lembrar que a personagem, de fato, existe nos quadrinhos e ela é uma antepassada do John Constantini. Embora a sua contraparte atual possua os mesmos tipos de sarcasmos e truques. Pois acontece que o personagem foi vetado de aparecer na série. Então eles fizeram essa adaptação aí. Então temos uma Joanna Constantini no passado e no presente. E ficou muito boa mesmo. A personagem é muito carismática, ela é muito divertida e ela rouba muito a cena no terceiro episódio. Agora falando dos vilões da série, o John Dee é um show à parte. Ele acaba que não permanece muito na série, ele fica por volta de uns 2, 3 episódios. Só que ainda assim ele rouba muito a cena também. Acho que já deu pra entender que tem muitos personagens interessantes em Sandman. Como destaque para o episódio 5, que é inteiramente protagonizado por John Dee. E também um dos melhores da série. É um episódio que vai escalonando. Cada vez que vai passando, mais coisas acontecem e as coisas vão aumentando. Também temos que falar do Lucifer Morningstar, né? Que também tá aqui na série e tá fantástico. Diferente da série estrelada por Tom Ellis, aqui o Lucifer é interpretado pela atriz que faz a Brienne em Game of Thrones. E ela passa toda a imponência do personagem. Com um visual incrível que é de se espantar mesmo, muito bem feito. E o duelo entre Lucifer e Morpheus é uma das melhores cenas da série. E aproveitando que eu já citei a versão de Tom Ellis. Sim, aquela versão e essa versão de Sandman são baseadas na obra do Neil Gaiman. Eu fiz uma comparação dessas duas interpretações do personagem lá no meu TikTok. Então não me deixe de me seguir por lá, viu? Principalmente se você quer saber as diferenças e as semelhanças entre os personagens e suas atuações. E por fim, com grande destaque e o grande vilão da série, Corinthians. Ele é um daqueles tipos de vilões que são muito perversos, que são muito cruéis. Que você tem tudo pra sentir ódio dele. Só que você não consegue. Por mais que ele faça coisas realmente terríveis ao longo da série. Ele tem um carisma muito, muito forte. Por que o personagem em si ele é muito bacana. Ele tem um visual interessante, os olhos com o formato de boca. E uma adaptação muito legal. Inclusive ele tem até mais participação aqui na série do que no próprio quadrinho. Então eu achei muito massa. Quanto a outros personagens secundários, a gente vai ter que falar aqui da Rose Walker. Que também tá muito legal. Adorei toda a trama dela que foi apresentada aqui na série. A Lucienne, que é uma adaptação do Lucien. Que tem muito mais presença aqui também na série do que no quadrinho. Sendo uma personagem até bem fundamental pra história. O Gilbert, que continua sendo muito legal. Ele parece que até saiu dos quadrinhos de tão parecido que ficou. Se bem que eu posso dizer isso de todos os personagens. Todos eles ficaram muito fiéis. Tem os quadros de um antes mais engraçados, né? Como o Merv, o Matthew, o Cain, o Abel. Que são divertidíssimos. Eu gostaria de ter visto um pouquinho mais deles. Mas que ainda assim acabam cumprindo muito bem o papel deles na série. E o Rob Gatling, que tem também um foco no episódio 6. E toda a trama dele é apresentada de uma forma muito legal. É super bem contada. E é um personagem que eu gostaria de ter visto mais também. Já falando dos visuais, eu vou nem enrolar muito aqui. Tá fantástico. A série investiu numa fotografia que é muito bonita. Realmente muito bonita. Realmente parece um sonho. Tudo ali é filmado de uma forma grandiosa. De uma forma espetacular. Então eu não vou nem me arrastar muito. É isso aí meu ponto. O visual tá muito legal mesmo. Com destaque aqui, é claro, pra cenas que foram retiradas totalmente dos quadrinhos. Que ficaram, de novo, idênticas. Na verdade eu tenho que citar aqui que tem algumas cenas que acabam sendo amplificadas dentro da série. O duelo lá no inferno com o Lúcifer e o Morpheus consegue ser muito mais empolgante assistindo a série do que lendo o quadrinho. E sim, eu só tô elogiando a série, eu só tô falando coisa legal da série. Porque pra mim essa série não teve erro. Eu como fã de cinema, de série, de filme e de quadrinho, principalmente dos quadrinhos de Sandman, eu digo que é uma adaptação muito perfeita do material original. Então ela não me decepcionou em nenhum momento. Tudo me agradou mesmo. E eu tenho certeza que quem for assistir a série agora na Netflix vai se envolver muito pela história. Mas claro, eu tenho que dizer aqui que a história é um pouquinho complexa. É possível que você não engate ela de primeira, que ela não te conquiste de primeira. Mas de fato é uma série muito boa e que eu acho que vocês devem dar uma chance. Então pra finalizar, Sandman é uma adaptação digna do material original, que faz jus a seu nome, que traz a mesma história fantástica com diferenças que engrandecem a história e que faz com que qualquer pessoa que for assistir a série termine ela de forma satisfeita sendo um fã ou não. E inclusive o final deixa um gostinho de Quero Mais e eu já estou esperando as próximas temporadas. Pois Sandman tem um grande potencial de se tornar cada vez melhor ao longo que eles forem adaptando os próximos volumes. Há ainda muitos arcos para serem explorados e eu acho que renderia facilmente mais umas 4 ou 5 temporadas. Então finalizo aqui a minha crítica dando 5 de 5 estrelas para a primeira temporada de Sandman. Essa é a minha opinião e mais uma vez muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E mais uma vez eu peço a vocês deixem aqui o seu like, comentem aqui o que vocês acharam da série, compartilhem esse vídeo para chegarem mais pessoas e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também. E eu vou deixar aqui na tela minhas outras redes sociais para vocês irem lá me seguir. posto conteúdo quase todo dia e não deixem de conferir o meu outro vídeo a respeito de Sandman que está lá na minha conta do TikTok. Então é isso, muito obrigado e um beijão para todo mundo. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí